Música Voltamos ao vivo com o programa Invista, aprendendo com quem faz, e hoje um Invista especial. Estamos falando sobre cultura, sobre produção cultural, artística, na nossa cidade, e aí algumas autoridades. E nós estávamos falando, agora há pouco, no final do bloco passado, até da dificuldade da profissionalização, e talvez um viés que a Secretaria também pudesse se encaminhar, seria da educação até para o próprio produtor cultural, para que ele se, de alguma maneira, ele se formalize, ele se recicle também, e se transforme num profissional da arte, da cultura. E sabe vender seu peixe, né? Aliás, nós temos aqui um doutor no assunto, que é o Ricardo Dias, que tem uma, inclusive, defende uma tese a respeito. É verdade, a minha dissertação de mestrado no Unifiel, versa exatamente sobre isso, né? É administração e marketing no teatro. E essa ideia de que o artista se deprecia à medida em que administra o seu próprio trabalho é algo que precisa ser afastado. O artista realmente precisa se profissionalizar, precisa entender de marketing, precisa entender de administração. Ele precisa saber que uma coisa é a sua atuação no seu palco, que é o seu espaço sagrado. E outra coisa é quando ele se coloca numa gravata, e é preciso uma gravata, né? Ou um taier, né? No caso das moças, para abordar, para ir até uma empresa e falar com o diretor de marketing da empresa. E não para pedir um favor, não para pedir um dinheirinho, uma doaçãozinha, passar o chapéu, né? Sim, sim, sim. Mas sim de, entre aspas, vender o seu trabalho. Agregar imagem. Agregar valor ao seu trabalho. Então, isto é muito importante. Na época, eu fiz um livro, editei um livro. Lembro que lancei o livro aqui neste programa, né? Já se vão aí uns seis anos atrás, por aí, né? E até gostaria, se tivesse condição de reeditar esse livro, esgotou-se, né? Eu gostaria de, desde que eu pudesse ter uma reedição desse livro, gostaria de oferecer a todos os artistas que estivessem interessados. Ali há explicações de como administrar e de como fazer o marketing, não só teatral, mas de toda e qualquer área da produção cultural. Isso já me interessa. Eu acho que dá para fazer esse intercâmbio e aí, a partir daí, eu acho que vai aí, Fábio, até a sugestão. E, de repente, compilar tudo isso e se desenvolver uma palestra, um curso, né? O Zé estava falando da gente estimular a questão de criar uma semana de arte, uma programação. E aí, numa programação de arte, a gente não precisa fazer só mostras, mas pode fazer palestras, mas pode fazer debates, fóruns de discussão. Então, acho que isso agregaria, de fato, né? Além da produção cultural em si, os debates e a profissionalização também. É um tema importantíssimo. Fábio, estou à sua disposição. Muito obrigado. Legal. Então, olha, já tem aí, olha, e eu vou, Fabinho, e eu vou pedir, eu vou pedir também para os nossos telespectadores, nossos internautas, continuar mandando as suas perguntas e também depois nós vamos passar o e-mail do Fábio para a gente mandar e começar a cobrar esse, principalmente esse projeto. Que os vereadores, que a administração ajude a cultura da nossa cidade. Um dos projetos, olha, eu gostaria muito de ver parte desse ISS que se arrecada na cidade... E é possível, Paulo. Ser destinado... É possível. Para a cultura. É possível. Tem mecanismos prontos para isso. Exatamente. Mas, aproveitando, o Zé gosta mais de desenhar. Ele fala mais com a caneta, com a pena, com o lápis, do que com qualquer outra coisa. Mas, Zé, você tem aí também um projeto de um livro que está no forno. Como é que está o andamento desse livro? E como vai ser? Você vai ter a oportunidade de ver o boneco dele sexta-feira, que eu vou trazer. É o seguinte, eu tinha uma série de desenhos em bico de pena mostrando algumas coisas de Osasco. Estava-se meio desorganizado lá na gaveta. Então, tinha coisa de 20 anos, coisa de 30 anos. E, numa dessas viagens minhas aí para o Rio de Janeiro, me veio a ideia de fazer um passeio por Osasco do Antônio Agu. Então, é um passeio onde você começa na cartieira, passa pelo Bussocaba, sobe, vai até a casa dele. Depois você vê o estábulo, desce a primitiva, vê as primeiras casas, a estação e depois os vizinhos do Antônio Agu. Porque já existiam pessoas morando aqui. Não era só o Antônio Agu. E aí eu escrevi um texto curto, que o interessante é o desenho falar. É o desenho que está mostrando alguma coisa. O livro, a maior parte são desenhos. Totalmente desenhados. São 100 desenhos. Tudo em bico de pena. E tem um ou outro que é arquitetônico, que é para mim poder explorar mais essa questão. E foi legal porque você faz uma releitura de Osasco. E chega a triste conclusão que a única coisa que sobrou do período da imigração italiana é o Museu de Osasco. Não sobrou absolutamente nada. Zé, eu sei que você é muito contido e tem até receio de falar, mas eu posso cobrar. Eu posso cobrar. Para você, empresário, para você, promotor cultural, eu sei que o Zé tem esse livro, está no forno, mas não tem recurso para lançar. É uma triste realidade. Então, você que se interessa pelo assunto que é da cidade de Osasco ou se interessa por nossa cidade, está aí uma oportunidade de entrar em contato. Eu vou pedir para a nossa produção depois colocar o telefone. Ou você pode entrar no contato.tvosasco.com.br, mandar aí o seu e-mail, que nós vamos repassá-lo ao Zé Luiz para eventuais contatos, para promover aí a confecção desse livro. É um dos projetos do Zé. É, porque veja bem, nós temos vários escritores que escreveram sobre Osasco. Em diferentes períodos de tempo, tem Helena Piantari, que foi a pioneira, o Ricardo Dias escreveu alguma coisa, a Suzana Alexandria escreveu sobre o voo. Então, a gente tem trabalhos isolados. Agora, um que você tira o texto e mostra a riqueza, o desenho em bico de pena, eu acho que esse é o grande tronco. É uma arte que quase ninguém mais faz hoje. Ricardo, tem uma pergunta que dirigiram para você. Não sei, quais as novidades do Museu Dimitri, haverá exposições itinerantes, Regina Freitas, Jardim das Flores? Não sei se seria para você. Não, não, não sou a pessoa mais indicada para a prova, acho que é o próprio secretário que pode dizer. Tenho muito apreço pelo museu, mas não estou a par do que está com você. Mas nós vamos ter que tesourar um pouquinho, o secretário já falou muito. Eu acho que ele poderia... Aproveitando, Ricardo, você tem aí o livro, eu quero falar, do dia 30, nós estamos ao vivo, você vai poder comparecer. Eu queria que você falasse do livro, eu vi aqui que são 80, salvo engano, 80 poemas, mais contos, mais... Enfim, é muito rico, é a vida do Ricardo, Ricardo Dias, passado, a vida passada a limpo. Fala um pouquinho do livro, mas olha, nós vamos ter que começar a falar um pouco mais rápido, senão não vai sobrar espaço para o Rubem e ele tem que falar do documentário dele também. Então eu vou falar rapidamente, a vida passada a limpo é um livro de memórias, é uma compilação do que eu escrevi nesses últimos 50 anos, grande parte dos quais em Osasco, estou em Osasco já há 47 anos. E a minha produção como jornalista, como professor e também como aluno. E também a minha produção no que diz respeito à minha vivência com a minha companheira, minha musa, que está nos assistindo nesse momento. Então, isto tudo eu compilei, não é um livro que eu escrevi agora. É algo que eu recolhi e coloquei em ordem e transformei em um livro que está sendo editado graças à colaboração também da gráfica Marmar, do Vrejo. O Vrejo acabou me oferecendo esse livro como presente. E conto com a presença de todos lá na biblioteca. Bati lá as portas da Secretaria de Cultura, me atenderam com muita generosidade, me ofereceram a biblioteca para o lançamento do livro, nada mais apropriado. Que será no dia 30... Das 16 às 20 horas. Dia 30 de novembro. Sábado agora. No próximo sábado, das 16 às 20 horas. Conto com a presença de todos lá. Está convidando todo mundo, vamos lá, que vai ser muito legal. É na biblioteca municipal, é aqui no centro de Osasco, na Tenente Avelar Pires de Azevedo. É, mas a entrada para o estacionamento é pela... Tenente Avelar, é aqui no centro da cidade. Mas a biblioteca é Marechal Rondon 2006. Então, aproveitando, mandar um abraço também para a dona Mercedes, e para o Rodrigo e a Ana Paula, que são filhos. E o Cauã. É, o Cauã, o Cauã Neto, né? O neto. Se não falar do Cauã, a gente está... Rubem, aproveitando, antes de mais nada, mandar também um abraço para a dona Amália, Dona Amália Laranjeira, minha esposa, filhos. Filhos, Betânia, João e Cássio, e os netos, Maria Luísa, André e Luiz Felipe. Vai, Maridade, você trabalhou, hein, Rubem? Imagina que trabalhou com os filhos. Rubem, mas fala um pouquinho também das memórias, das memórias no documentário, memórias reveladas. Aliás, quero fazer, antes de você falar, um convite para nós fazer, prepararmos alguma coisa, para mostrar para o nosso público da cidade esse documentário, tá? Muito obrigado. Então, Memórias Reveladas é o resultado de um trabalho compilado em vídeo, trazendo, em forma de cinema, televisão, uma história que é a história do Núcleo de Expressão. Então, tem 21 depoimentos intermediados por fotos, imagens de cinema da época, de registros de imagens em movimento. O trabalho tem uma hora e 20 minutos, 23 minutos, e ele historia o Núcleo de Expressão desde o início até o seu final. Já fizemos uma Avan Premier com a ajuda da Secretaria da Cultura, que esteve presente nesse lançamento, inclusive o próprio Fábio, funcionário da Secretaria da Cultura, fizemos a Escola de Artes, foi muito legal. E agora nós temos uma segunda Avan Premier no Teatro Municipal, que vai ser no dia 14 de dezembro, às 20 horas, com entrada franca. Olha, vamos repetir, 14 de dezembro, no Teatro Municipal. Teatro Municipal. Que horas? Às 20 horas. Às 20 horas. E a ocupação do Teatro Municipal se deu pela nossa participação no edital de ocupação do espaço, e fomos contemplados com essa data, e eu quero aproveitar o incêndio e convidar toda a comunidade interessada para que venha ao Teatro Municipal e assistir essa obra, até para depois a gente fazer um bate-papo. Muito bem. Gente, olha, passou muito rápido. Já fica aí o convite para um próximo bate-bola. Aí, Fabinho, no próximo a gente promete que tira o foco de você. Mas os nossos telespectadores aí mandaram a maior parte das perguntas. Mas eu quero aproveitar esses instantes finais para rapidamente vocês, iniciando pelo Zé, se despedirem do nosso público. Todos, bom dia, né? Espero que o bate-papo tenha sido proveitoso, não só para nós, mas para também o público do programa. Legal. Fabinho? Eu, assim, eu fico angustiado, né, do pessoal ter as perguntas e não poder responder. Mas eu vou repassá-las todas para o seu dinheiro, para você ter a oportunidade de responder. É, então, e quem quiser também, uma coisa que a gente está pedindo é que as pessoas centralizem as perguntas e queixas e reclamações, sugestões, através da página da Secretaria, né, Cultura Osasco, e a gente poder dar esse retorno. Legal. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. Mestre, muito obrigado a todos, muito obrigado, Paulo, e lembrar sempre que a cultura é que nos faz realmente uma cidade. Legal. Obrigado, T.V. Osasco, obrigado, Paulinho, obrigado, Luiz, o Fábio, o Ricardo, aos técnicos. É muito raro poder ter um momento e, nesse momento, ter um espaço para falar sobre cultura. Parabéns. Esse espaço está aberto. Espero que vocês, que nós, façamos um bom uso dele. Aproveito para agradecer, em primeiro lugar, a Deus que nos permite estar aqui e a você, telespectador, que tem dado a honra de sua audiência. O Invista Especial vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Em primeiro lugar, um. SeIN